Pecônia, não é pecônia, gente, porque é usada no pé, porque se fosse na mão ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que a gente tá usando, só que tá em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem tentar, sem problema. Se você já tentou, é o que é isso aí? Personal Trainer? Nó, que legal! Ah, é que é enfadista, não tem doença do coração. Tem não, tem não, você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas no coração... Ah, não enverga, não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. E balança. Tenho certeza que é necessário isso. Pensa atenção agora que ele vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Está aqui pro mundo. Vai! Vou pegar aquele outro. Lá vai! Ai, minha nossa senhora! Salva de palmas! Pecônia, gente, porque é usada no pé, porque se fosse minha mãe ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele está usando, só que está em volta do pé e facilitar a subida. Isso vai ser inacreditável. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado, separado e colocado das rasas pra ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem tentar, sem problemas. Se você já tentou... É, certo isso aí, personal trainer! Nó, que legal! Olha, quem faz isso não tem doença do coração. Tem não, tem não, você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas no coração... Ah, não enverga, não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore pra outra. É balanço. Tenho certeza que é necessário isso. Presta atenção agora que ele vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Está aqui pro mundo. Vai, vai. Vai, vai. Ai, minha Nossa Senhora! Salva de palmas! E aí... Obrigada.